E aí moçada, cheio de bacanizado, ó nós aí acompanhando o serviço do Baratão aí, ó Cê tá doido, só no moito da Silar, no capim Plataforma de área total, tá copado na JF aí Duas linhas, né, que ela era Tá com duas plataformas, cê tá doido, sistema é bruto, hein Parecido tá no comando da caçamba ali, do Estrela Né, Mercedes-Benz 24, 23K E o Muí tá caindo ali atrás, hein, ó Cê tá doido, sistema é bruto Brinca pra vir, hein E o bruto aqui é chiquênico, hein, ó Aqui de dentro cê põe a chão pro barulho do bruto Vai a média de 2,5 km por hora Trabalhando os seus 600, 580, 610 de TDP Tá no 12 Aqui não dá pra ver a saída do jato, mas depois a gente dá uma visualizada lá de fora É, moçada, aqui de fora dá pra assuntar o ronco do bruto, hein, ó Na verdade só o barulho da forrageira mesmo Ó Cê tá doido, hein E aí o sistema é bruto, hein É isso aí moçada, vou ficando por aqui Um abraço e até a próxima Que Deus quiser E aí E aí E aí E aí